E lá em Botucatu, dois policiais militares foram detidos em flagrante porque eles estavam vendendo pneus, pneus que seriam utilizados em viaturas da polícia militar. Estavam tentando desviar, pular do pano esses pneus, para levantar um cacau, né? Um cacau criminoso, porque isso é crime! Estavam tentando levar vantagem, né? Com um patrimônio público, um patrimônio que é adquirido com o nosso imposto. Eles estavam querendo levar dinheiro, foram pegos em flagrante. E podem ser expulsos da corporação. Vamos ver a reportagem. Os dois policiais militares, um deles um soldado que servia à instituição há mais de 10 anos e um outro um soldado temporário, foram presos pelo superior deles, que estranhou a atitude dos colegas. Eles pararam a viatura em uma autoelétrica de Botucatu para descarregar oito pneus novos que seriam usados em viaturas. Quem tem mais detalhes é o subcomandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, Major Marcelo Amaral. Major, a intenção deles era vender esses pneus? É, foi um fato lamentável ocorrido aqui em Botucatu e agora nós vamos verificar realmente o que realmente ocorreu, né? É importante frisar que quando superou, verificou essa atitude dos policiais militares, já recolheu para o quartel aqui da PM em Botucatu e daí nós tomamos as medidas necessárias, né? Então é importante que o próprio superior já conduziu-os aqui para o quartel aqui de Botucatu. Já existia alguma suspeita em relação a esses dois policiais? Não, de forma alguma. Foi um fato realmente que aconteceu isoladamente, né? Onde, como você falou, o superior estranhou descarregar pneus de viatura em uma autoelétrica. Foi aí que o cabo, o superior, que pediu para recolher o quartel para realmente elucidar esse tipo de atitude. O que deve acontecer com esses dois policiais? Os dois foram presos em flagrante, delito por tentativa de peculato furto, em São Paulo, no Romão Gomes. E paralelamente é aberto um processo administrativo quando eles podem ser demitidos da corporação. Isso mancha a imagem da corporação? Ah, sim, é. A gente fica triste, né? Que é um fato que ocorrido aqui na nossa unidade, mas é um fato isolado. É importante frisar que o comando da corporação, a polícia militar como um todo, não compactua com esse tipo de atitude. Em nenhum lugar ninguém compactua com esse tipo de atitude, né? Muito menos na polícia militar, que tem que dar o exemplo para a sociedade, zelando a segurança, né? Mantendo a lisura, um comportamento exemplar, né? Mas aí esses dois soldados, achando que ninguém ia perceber, estavam lá descarregando oito pneus que eles estavam tentando passar por debaixo do pano, né? Pneus que serviriam as viaturas que fazem o patrulhamento na cidade de Botucatu, mas já vão passar esse fim de semana. No presídio militar em Romão Gomes, a polícia, gente, ela costuma dar o exemplo, hein? Quando a polícia resolve cortar na carne, ela não tem muita piedade, não. Esses camaradas, você pode ter certeza, vão ter, claro, todo o direito de defesa, como é garantido a qualquer cidadão e também aos militares, mas a polícia não admite esse tipo de comportamento. E muito menos a sociedade, né? A gente não gosta nem de ver bandido, quanto mais policial, bandido andando por aí. E a polícia está de parabéns em dar o exemplo, né? De punir com rigor que merece essa situação.